Com o bárbaro não tem segredo, é fácil, é violência bruta, é porradaria pesada Você vai ter ataque bônus, você vai atacar com fúria, então você vai ter vantagem nos ataques O negócio é louco, você sai o pano bárbaro, ponto de bárbaro, você vai ficar com muita vida, com muito dano É uma classe muito legal, tá? Quando você vai jogar da ideia é até um pouco mais difícil interpretar, né? Porque você tem que interpretar a mecânica de ira, que você fica puto e tudo mais Mas como vocês sabem, agora eu tô um pouquinho mais ousado Eu fiz a minha última build aí, que foi bem legal, espero que vocês tenham visto Que é um mago tanque, né? Então era um mago com 27 de CA Que é bem interessante, saiu recentemente aí, tá na playlistzinha de Baldur's Gate aqui Mas hoje a gente vai fazer um bárbaro, e não é um bárbaro normal, tá? É um bárbaro, mano, que antes de mais nada ele é super conectado com a natureza E aí quando ele tá puto, ele vira um urso, velho! É isso mesmo! E aí, mano, eu sou o Patife, vamos pra mais um videozinho de build Lembrando, não tô aqui pra fazer a build mais forte de todas O seu comentário, ele é super bem-vindo, tá? Então se você tiver sugestões da build e tudo, eu tô lendo E eu vou trazendo esses comentários pra cá Eu tô me divertindo muito montando vários personagens diferentes no Baldur's Gate 3 E a ideia do personagem de hoje realmente é bem divertida, mano Vocês vão entender o porquê, e como vocês sabem o vídeo começa com um combate E depois do combate a gente vai pra etapa de build pra você ficar com esse personagem desse jeito, tá? Mas eu acho importante a gente lembrar que no final das contas, mano A ideia é se divertir com o videogame, né? É um jogo difícil, então a sua build precisa ser bem montada, né? E tudo mais, mas ainda assim ele é um jogo Então eu acho que você tem que se divertir E quando a gente vai jogar Dungeons & Dragons, o que diverte muito é interpretar, né? Então, por exemplo, você quer fazer um personagem desse aqui? É um personagem que luta com fúria pra defender a natureza Olha que bonito, fica tão um pouco profético, né? Vamos lá, combate, estratégia de combate explicada Você vai começar sempre o combate na sua forma animal Se você quiser ter um pouquinho de controle de campo Você pode, por exemplo, começar o combate na forma de aranha, né? Porque aí a aranha vai soltar teia, os inimigos vão ficar travados Ou você pode começar de urso, e é isso que eu vou fazer Então a gente vai andar de urso aí no jogo, né? Nós somos um bárbaro nível 5, druida nível 2 E dá pra melhorar essa build com o tempo que for passando, né? A gente vai entrar numa briga aqui Ah, eu tenho uma moralzinha aqui E eu preciso ir com o meu time por conta da iluminação Entrei Entrei na briga na forma de urso, tá? Aqui, por exemplo, o Gale já vai ser um dos últimos Mas, mano, eles estão sem recursos, tá? Eu acabei de vencer uma luta muito difícil aqui Então você vê que meu time tá todo meio miada E a Eldra Luthring, ela é uma mercenária, né? Eu contratei ela só pra fazer essa build aqui Vou começar dando uma flechadinha aqui, aleatória Esses inimigos são meio chatos, eles vão atrasar um pouco o nosso progresso Mas eu vou só começar ali dando umas flechadinhas e tal E vamos ver o que vai acontecer Vai Eles provavelmente vão me travar agora Vai mandar lançar um Correntes Obscuras Chegou Usou um Drenar Força Me... Mano, zoou minha força, tá? Tenhou 3 pontos da minha força pra ser afetado Meu ursão tá miado Tomou já 17 de dano, né? Tá bem machucado E os inimigos ali estão circulando de uma maneira Um tanto quanto esquisita Mas fica calmo É óbvio que é muito legal brincar de urso Mas o principal, na verdade, é quando você deixa de ser um urso, né? Vamos continuar machucando um pouco os inimigos aqui Eu vou deixar o time levemente recuado, né? Eu não quero que eles criem complicações muito grandes Para o meu mago O meu ladino vai entrar na treta, né? O Astarion E o meu paladino, obviamente, que ele vai pra cima Junto do urso O que é muito legal Isso aqui é um combo bem maneiro, tá? Um paladino e um bárbaro Pra interpretação do jogo já seria por si só muito legal Mas a gente ainda pode colocar aquele negócio de aumentar, né? Proteger os nossos amigos e tal Porque os dois vão ficar, mano Lado a lado Linha de frente Vamos ver se a gente vai ter alguma chance de brincar com o urso A gente vai ter uma chance, mas... Essa aparição, ela ficou zoada aqui, né? Então é o seguinte, mano O que não nos falta aqui é coragem, né? Então a gente vai começar dando uma patada nesse maluco aqui Porque o nosso urso, sim Já tem dois ataques, tá? Então, já foi logo duas porradas Deu um crítico e tal Não é muito dano Eu tô com penalidade de força aqui, né? Então deve ter jogado minha força bem Minha força tá em... Em 16, né? Porque eu perdi aí Era pra ser 19, mas foi pra 16 por conta Daquele drenar força E agora os inimigos vão focar aí Eles vão dar disparada Alguns estão dando uma volta por trás Aqui é um caminho meio maluco Eu já fiz essa luta aqui antes E não tinha feito esse caminho não Mas tudo bem Vamos seguir avançando aqui Vou tentar não perder muito tempo aqui Então vamos... Eu acho que eu tenho vantagem, né? Afinal de contas estão engajados Então vamos começar a machucar eles um pouquinho Posso encerrar meu turno E aí tomou um garra necrótica Agora o bagulho fica louco Porque agora não está brabo O urso, como vocês podem ver Ele tinha 30 pontos de vida E agora que o urso acabou A gente foi pra 74 já de vida O que acontece? O urso vira uma armadura temporária de vida, né? Então ele tinha dois ataques São dois ataques fortes São dois ataques que machucam É uma média de ataques interessante Mas o negócio todo é que Agora que o meu personagem apareceu Ele tomou 30 danos... Ele trancou 30 de dano, cara 30 de dano? Eu poderia ter quase matado o meu mago Então já deu pra pegar, né? Fora que eu acho que eu cometi um erro aqui, né? Eu não comecei essa luta, por exemplo, com bônus de CA, né? Então eu poderia ter melhorado essa luta Com bônus de CA Se fosse a minha clériga Ou se fosse o meu próprio paladino aqui Melhorado Mas tudo bem Vamos voltar lá pro Gale O Gale é nosso mago Então a gente precisa que ele continue Atirando de longe, né? Se mantenha seguro por aqui Vou dar um hit nessa aparição Pode finalizar E agora a galera vai tentar aí bater Como eu falei, eu cometi um erro, né? Então a primeira coisa que eu devia ter feito Era escudo da fé no meu bárbaro Porque com isso o meu bárbaro agora foi pra 18 de CA, né? É um personagem bem mais pro agressivo, né? E agora a gente inclusive está na vez de quem? O Claudrogo Ah, o Claudrogo tem ataque ainda, não tem? Beleza, o Claudrogo vai ter dois ataques nessa aparição O meu paladino bateu Finalizou E agora é a vez do bárbaro O bárbaro, mano Tem um negócio muito legal Que é a fúria, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer É ativar a fúria No caso, o frenesi Eu vou ativar o frenesi dele Nessa rodada a gente pede uma ação bônus Porque pra ativar a fúria a gente tem que usar uma ação bônus Mas ele tem duas pauladas Tá? É bárbaro nível 5 Puta, 42? Hum, não está muito legal de bater nesses dois inimigos aqui, não Então eu vou bater nesse aqui que está moscando Vamos tomar um ataque de oportunidade Não tomou, né? Então vamos lá Eu errei, né? Eu rolei um Foi um erro crítico Mas eu vou usar ataque temerário Isso é bem legal Você ganha vantagem nas rolagens de ataque até o final do turno Mas os atacantes também tem vantagem contra o meu personagem Então a gente vai usar ataque temerário por enquanto Um erro virou um acerto Porque eu praticamente rolei um segundo dado Eu tenho mais um ataque Ataco com vantagem 95% de chance de acertar E dei mais um pouquinho de dano Ela estava full life, né? Ela foi aí 18,65 Vamos finalizar este turno É importante que a sua fúria Ela é mantida É bom lembrar que a sua fúria Ela é mantida por Ou você bater ou você apanhar Tá? Ali ela desviou do ataque Aqui a gente vai ter agora uma questão pra lidar Aqui atrás eu vou deixar o meu ladino Categoricamente aí Pô Focado nisso aqui na verdade Porque a gente tem O meu ladino, né? Porque aqui a gente tem uma preocupação Um tanto quanto maior Vou jogar ele pra cá Eu vou fazer uma estratégia Pra tentar só pelo menos Não dar chance desses caras Me incomodarem por aqui, né? Vamos bater Agora eles atacam com vantagem também Então a tendência é que eles acertem mais Focou no meu mago Filha da mãe, né? Bom, beleza A gente tem um problema bem grande aqui atrás Porque os inimigos decidiram se espalhar, né? Eu acho que eu vou... Beleza 90% mesmo com tudo Trau, errei Foda-se O negócio que a gente quer é essa briga aqui É aqui que o negócio tá interessante Agora temos a nossa primeira rodada Com fúria Com frenesi, tá? Então neste momento aqui Temos esse... Bom, vamos lá Começar o primeiro ataque Vai ser em você Vral 16 de dano Segundo ataque Vai ser nele de novo Anamal assombrada Morta E aí agora A gente tem a ação bônus, rapaziada Golpe frenético, tá? A gente tem golpe frenético Que é por causa da fúria Foi mais um Já deu 18 de dano nessa rodada, tá? Mano Lembrando que é um personagem Que eu acabei de contratar Que eu acabei de montar Não é um personagem Que tá com o melhor equipamento possível Mas é um bom personagem, né? Vamos pra cima dessa aparição aqui Por enquanto Vamos tentar não deixar ninguém cair Mas você pode ver Que aqui é outra preocupação, né? No momento ali Vamos deixar o couro rolar Eles vão focar no meu mago Eles estão errando no meu mago Que beleza, né? Mas meu mago vai cair, pô Não é possível Que alguém vai se segurar nessa aí Como que a gente pode ficar furtivo? Deixa eu ver Puta, acho que não... Ah, não Mas agora eles estão em desvantagem Pode pular Vamos começar a violência aqui Agora eles estão engajados com outro, né? A briga tá cantando ali do outro lado Então vamos já dar uma rasgada aqui E aí vamos deixar essa briga aqui focada por enquanto Tomou uma agarrada na cara Ali tá rolando drenar vida O Gale tá com um pezinho na cova Deixa eu ver se eu consigo escapar ele daqui Ai, eu tô sem... Olha, eu tô sem nada, mano Eu tô, tô, tô na merda Deixa eu ver o que eu posso fazer Bom, o Gale vai cair, né? Poucas ideias Então vamos pelo menos dar uma cancera na galera Um ataquezinho de fogo Isso aí não foi à toa, não É porque tem um bicho invi... Ah, olha aí, ó Boa, chegou aqui mais um bicho pra briga Tomamos já, mano Se a gente for pegar a conta total Aqui a gente tomou 22 de dano Mas a gente já tomou 52 de dano Porque foi 30 na forma de urso, né? Eles eram uma estratégia meio chata aqui Pra gente counterar Mas tudo bem Vamos começar finalizando esse aqui E aí vamos já pra mais um ataque agora aqui Não acertei, ó Eu precisava de 14 Eu rolei 12 Vou atacar temerário pra ter vantagem Acertei um ataque que era pra ter errado também E ainda vou ter o meu ataque frenético Que vai entrar com vantagem, senhoras e senhores Ou seja, já arranquei desse bicho aqui De 42 ele já foi pra 11 Arrancamos 31 com os meus ataques extras, né? E vamos encerrar o turno O nosso paladino seguirá aqui nesta batalha Que temos um problema aqui Provavelmente o nosso mago vai cair É um probleminha, né? Não um problemaço Mas enfim Beleza, rolou uma perseverança aqui E aí é isso aí mesmo Eu vou parar por aqui Seguiremos o baile O Gale caiu Agora eles vão focar no ladino Tá legal, mano Eu jogo no disco da difícil, né? Eles estão usando boas estratégias de combate Estratégias de combate Não, eu não consigo Porque eu tô em desvantagem Então vamos Dar-lhe porrada nesse aqui Acho que a situação aqui vai Vai ficar um pouquinho enrolada O Gale vai de base, provavelmente O bicho aqui me bateu Ele tá atacando com vontade Mas tudo bem Temos ainda de novo Mas Errei Errei Rodei com vantagem Consertei Eu teria errado E o bicho morreu Caiu morto Então a gente vai voltar agora Porque O negócio aqui é lutar na base da fúria, velho Hum, errei Só porque eu tava felizão É Vamos dar um golpe frenético aqui na aparição também Rolou mais um Dozezinho de dano Tá interessante Agora eu estourei a minha carga De esforço frenético, tá? Na próxima a gente não vai poder fazer isso Eu não queria tomar um ataque de vantagem É um ataque aqui Então eu vou só segurar Porque agora a gente vai começar Os extermínios, né? Beleza Beleza Perseverança pra dar um daninho Machucou Finalizou esse aqui E agora eu vou colar aqui Só pra não deixar eles muito confortáveis Aqui batendo no meu ladinho, né? Beleza Eles focaram no paladinho Se confundiram um pouco Eu precisava levantar meu amiguinho ali E o Gale vai morrer, né? Então eu vou trocar, inclusive E aí é aquilo, né? Eu não queria Ah, não, pô O Claudrogo tá aqui Claudrogo, você que vai levantar o Gale, então? Pra não gastar recursos? E aí a gente vai, então, pro Astarion O Astarion vai aqui Agora ele pode mandar o ataque dele Porque a gente tem vantagem Deu um 23zinho de dano O Astarion tem mais um ataque, né? Tem, ó Então o Astarion fez a dele também Cada um fazendo a sua parte Mas agora Temos aí Um último alvo, né? Então vamos aproveitar Vamos rolar com tudo Ataque Temerário Eu errei Então consertei um erro Mais um ataque que eu teria errado Golpe frenético E eu tenho mais um ataque normal O bagulho é doido, mano O bagulho é doido Deixa eu dar um empurrão aqui Porque eu acho que acabaram Acabaram meus movimentos, né? Acabaram, acabaram Eu acho que eu posso Não posso mais bater mesmo, né? Só pra ter certeza? Não, acabou as ações Ah, o Gale pode bater Ah, não Ele não tem, pô Ele tentou empurrar ainda Ah, não Mas vai que vai acabar agora Ah, tô sem você também Puta vida Ah Vou dar um empurrão nele Vai só pra atrasar ele A gente protege o Gale aqui Entrando no caminho E pelo menos ele não consegue Chegar até o Gale, né? É, travou A gente tá batendo o Paladino E o bagulho fica doido, né? Como vocês puderam ver O bagulho fica doido É poucas ideias Não sobra nada pra ninguém E o Bárbaro aí sai dessa Bom, o Paladino não tomou porrada, né? Viva o CA absurdo de Claudrogo, né? Que tá aí em 22 Poderia ser mais Mas a nossa Bárbara improvisada aí A Eldra Puxa um CAzinho de 18, né? Então assim, é um negócio Que tá funcionando demais, né? O Gale caiu De novo, eu entrei nessa luta Totalmente sem recurso Acabei de vencer uma boss fight aqui O negócio é legal demais Não é a build mais forte possível Pro Bárbaro, tá? Eu sei disso E tem vários aí no chat Que manjam muito E vão dar várias dicas Pra você ficar ainda mais forte Mas é legal Você tancar de urso Você entrar na luta de urso Com dois ataques É muito maneiro Então agora foi o combate Vamos pra parte da build Não tem muito segredo, não Vamos lá pra parte de build Tá? Fundamentalmente você vai começar Nível 1 de Bárbaro mesmo Tá? Porque o Bárbaro Ele já começa bom demais Ele já é um personagem Aliás, eu tenho uma ideia até melhor Vamos resetar a build Deixa eu ver se eu chego lá Porque eu vou explicar Aí eu já vou aproveitando E falando um negócio com vocês Muito importante você saber Qual vai ser a sua função Eu vou ensinar o jeito Que funciona melhor pra mim Porque eu peguei ela Eu contratei a Mercenário Já tô mais avançado no jogo E o meu grupo já tem, por exemplo O Paladino Vocês viram que o Claudrogo Não toma porrada Se você não tiver um tanque No seu grupo Seria legal você pegar o Druida antes Tá? Mas se você tem tanque Que nem é o meu caso Eu tenho tanque Eu não preciso que tanque Bom, eu quero alterar Minha aparência ou classe Vamos começar do zero A gente vai pegar Começar de Bárbaro, tá? Porque você já vai ganhar a fúria Você já vai ter o defesa sem armadura Ou seja, o seu CA já começa Um pouquinho mais alto E a build é Dois pontinhos extra em força Um pontinho extra em constituição Eu tiraria esse aqui de destreza Não faz sentido ter número ímpar Vocês sabem E eu tiraria aí talvez Esse aqui de carisma também Eu acho que dá até pra deixar assim Talvez Dá, dá pra deixar assim Tranquilinho Dezessete Doze Dezesseis Ah não Mas eu posso dar o papo Faria mais sentido eu ter Eu ter esse aqui ímpar Pera aí Faz mais sentido eu ter esse aqui ímpar Já vou explicar pra vocês Bom, vocês sabem Bom, eu não preciso nem explicar Na verdade pra vocês Vocês sabem Por que faz sentido Eu ter aquele atributo ali ímpar É Tudo bem Acho que eu não vou conseguir pegar Muito mais do que dezesseis Eu não quero jogar pra dez oito não Apesar que então Hum Não Vamos deixar ele de dezesseis Mesmo Porque É Porque sim Por motivos de porque sim É Porque aí talvez a gente consiga Mexer um pouquinho aqui Nessa brincadeira da força Tá Então de novo Força e constituição é super importante A destreza vai melhorar o seu CA Caso você queira realmente aí Colocar mais uns pontinhos ali também Não é ruim, tá Você tem um pontinho a mais ali de destreza Porque é a defesa sem armadura, né Tudo bem Aqui você já vai ter armas simples, marciais Machado de batalha, machadinha E a armadura você vai ter leves, médias e escudos E perícia de preparo físico Percepção, sobrevivência e intimidação Certinho Esse personagem tá muito legal inclusive, tá E é mercenário contratado Enfim Esse personagem por si só já tá bem legal E essas características vão funcionar bem Pro seu nível 1 de bárbaro Aí vamos começar agora os upgrades Como eu falei Se você tem tanque no seu jogo Você vai pegar todos os níveis de bárbaro Até o nível 5, tá Se você não tem tanque Se você não tem tanque Você vai pegar mais um nível de bárbaro E depois você vai pegar o druida Porque o que a gente gostaria Se você não tiver tanque É que você virasse um urso mais rápido possível, tá Então vamos fazer o seguinte Eu vou fazer essa build Não, é que vai ficar mais difícil você explicar Você vai ficar pegando nível solto assim Mas é isso Bom, primeiro você vai subir nível de bárbaro Aumento de vida Você vai ganhar senso de perigo E vai ganhar aí o ataque temerário Que é aquele ataque que fez eu rolar Os ataques com vantagem E fez eu acertar ataques que eu tinha errado, tá Beleza Segundo nívelzinho Fatif, não tem o tanque Você vai pegar o druida Mas não vai mudar muita coisa não, tá Beleza Aqui é importante do nível 3 de bárbaro Você vai pegar a subclasse berserker Porque é o berserker Quando ele estiver em frenesi Que vai ter aquele golpe frenético Que vocês viram ali, tá Pro roleplay Talvez seja legal você pegar, por exemplo Um magia selvagem, né Porque aí você ganha a fúria A magia selvagem E a ação você ganha a percepção mágica Então é legal Se no seu roleplay, por exemplo Se é um bárbaro protetor da natureza Alguma coisa do tipo Também fica legal Mas o berserker É o que vai deixar a classe porradeira Daquele jeito que vocês viram, tá bom E o negócio aqui é dano, tá Ah, mas eu quero tancar Berserker 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 vai tancar e dá dano Você quer os duas coisas, né E aí a gente está no nível 4 Você pode escolher o talento Como eu falei Vai depender um pouquinho da sua build Eu vou colocar aqui O meu pontinho de força Mas Se eu tivesse deixado É... Ímpares Eu poderia aqui É... Realmente pensar em distribuir esse ponto E tem outras maneiras também De você ganhar Este... Este pontinho aqui, né Deixa eu lembrar Ah não, ó E aqui Puta, e aqui já fica muito legal Porque você pode, por exemplo Colocar o maestrinho em armas grandes, tá O maestrinho em armas grandes É bem maneiro de ter No... 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 Bárbaro Por quê? Porque o maestrinho em armas grandes Depois que você rolar o D20 Ele vai subtrair 5 de penalidade Na sua rolagem de ataque O que é ruim Porém vai somar 10 de dano No ataque final Então ficaria muito legal Você usar também O maestrinho em armas grandes Ah, Patrifa Eu quero jogar com 2 machado Um em cada mão Ambidestria Cara, ambidestria vai funcionar super bem Você vai ganhar bônus de CA Utilizando isso aqui E você vai ter aí Vai poder bater com as duas armas O que vai ser bem legal Pô, mata magos funciona Até se você quiser colocar Eu acho que, se não me engano Ele aceita Ou mais... Ah não, ele não aceita Maestrinho em armaduras pesadas, né Porque não tem proficiência Faz sentido Enfim, você tem algumas maneiras Bem legais De brincar aqui Você não vai usar Conjurador de guerra Aqui, ó Mas o maestrinho em armas Por exemplo Você pode sim, né Ganhar um pontinho a mais de força E proficiência em 4 armas A sua escolha, né Que eu acho Pô, tá Tem proficiência em tudo já, né Enfim, então não faz sentido Mas enfim Normalmente Eu gosto de deixar Dois atributos ímpares E utilizar O aprimoramento De habilidade Tá Que no caso aqui Eu vou jogar os dois pontos pra cá Minha força vai seguir É ímpar Mas depois Se eu quiser pegar um negócio diferente Eu coloco mais Enfim Vai de vocês, né Vou deixar aqui Só pra gente acelerar Ahn Beleza E aí pegamos o nível 5 O nível 5 é fundamental Você pegar rápido Para o seu bárbaro Porque aí você vai ganhar O ataque extra E o legal É que o ataque extra Vai entrar por ursão, né Então você vai bater duas vezes Com o urso também Então a gente vai aceitar o nível 5 E aí vem agora a outra graça Eu vou fazer agora O up de druida Pra você virar o ursão, tá Você vai adicionar classe Vai colocar o druida Você vai poder escolher uns truquezinhos De novo Pensando no seu roleplay Porque tem algumas coisas Eu gosto bastante do chicote espinhento Porque ele puxa inimigos pra perto de você Então se tiver um mago Num lugar alto Alguma coisa Se você não estiver conseguindo alcançar Não é um grande alcance 9 metros Mas é o suficiente pra fazer isso Eu não gosto muito do chilelegue não Não sei usar essa parada Então eu, por exemplo Deixaria o guidance Olha que vantagem absurda Você ter um personagem Que dá orientação Que dá bônus nas rolagens Então, pô É muito maneiro E de preparar magias No caso aqui Você tem, por exemplo Algumas Eu vou deixar aqui Vamos ver O que eu posso deixar Deixa eu pensar Aqui, ó Onda Trovejante É o caminho também, tá Porque pode te salvar Às vezes você tá numa situação Muito apertada E você quer empurrar os inimigos Derrubar eles de precipício Tia Ethel Tem bastante inimigo Que morre com isso aqui E é o que você vai usar De magia Eu no máximo Falar com animais Mas não tem porquê Porque você vai virar ujo Daqui a pouco Então, beleza Onda Trovejante Super vai funcionar Ou, ah não Quero curar Pode colocar magia de cura Também funciona Você vai sobrar Praticamente, né E aí vem o ponto Mais importante Da sua transformação Que é o segundo nível Você vai poder escolher Qual o círculo Que você quer E aí qual que é o negócio O círculo da terra Seria bem legal Porque você ganha Recuperação natural E aí você poderia Pô, que nem eu falei Curar mais Enfim Mas o que você quer pegar mesmo É O círculo dos esporos Eu não vejo muito sentido não Mas o círculo da lua Esse a gente quer pegar Porque o círculo da lua Não só ele libera as transformações Em vários animais Mas ele libera a transformação Em forma selvagem De urso, tá E aí super vai funcionar De novo A parte de preparação de magias Eu vou deixar o Onda Trovejante Eu não tenho planos De atacar a distância Com uma faca de gelo Mas às vezes você fala Puta, Pati Eu tô sentindo falta De ataques a distância Beleza, coloca Não vai mudar Tanta coisa assim Muitas coisas Muitas magias Não, não é seu foco aqui Você tá ligado Que o negócio aqui Você vê que é sabedoria Dez Então tipo Ah não, Pati Vale a pena aumentar a sabedoria Pra fazer o Bárbaro Druida Em partes até que sim Mas como você quer o Bárbaro Pra dar porrada Pra estar em cima Eu acho que não É melhor você ter aí Por exemplo, Constituição Né Beleza Seguiremos aqui o bailo E aí temos A nossa Bárbara Druida Né Que você pode ainda Otimizar muito Com seus equipamentos Né Eu peguei só uns equipamentos Aqui que eu não estava usando Então por exemplo Né Tem aí o anti branco aqui Que é um 15 de CA Mais o meu bônus De destreza Né Então lá Tem 18 CA natural aí E aí se eu quiser Melhorar a CA dela Eu posso Eu quero colocar um escudinho Da fé nela Até o descanso longo Ela já estava de escudo da fé Né Eu acho que eu fui meio burro Agora Não, tá Não, beleza Vintinho de escudo da fé Tá Tem várias coisas que ainda Vão aumentar o CA do seu bárbaro O bárbaro é um excelente personagem Pra você colocar aí Na sua linha de frente De porrada Mas você vai ter que entender Qual que é a função do bárbaro Como eu falei Ah, Patifo, o que muda Patifo Eu não tenho tanque Eu não tenho paladino Quem você tem Então aí você vai pegar Dois niveis Vai pegar um nível de bárbaro Dois níveis de druida E um nível de bárbaro depois Tá Por quê? Porque aí é mais importante Você tankar do que tudo O urso no early game É bem forte Eu acho honestamente Que pro late game Essa build não vai ser tão legal Tá Você dá um respect Qualquer coisa Mas o negócio aqui É bem interessante Principalmente por causa Da quantidade de ataques Que você dá Eu enfurecido na forma de bárbaro Eu dou no mínimo 8,16 No mínimo 24 de dano Com essa espada E no máximo Eu não consigo nem fazer essa conta 48,72 No máximo 72 Em uma rodada Tá Então pode ser que você tire 72 de dano em uma rodada Sem considerar críticos Mas pra frente Ah, mano Nossa, tem um talento Que eu não coloquei também Tem um talento Que você começa A modificar rolagens Né Eu vou ter Peraí Eu vou voltar lá Só pra gente pegar esse talento Falei besteira, tá A cabeça do combeiro Ela funciona de um jeito Muito simples Que é Três niveuzinhos De guerreiro resolve Não é? É o arquétipo Campeão do guerreiro Que faz o crítico melhorar Não é isso que eu queria falar Mas tem, por exemplo O ataque selvagem Ataque selvagem Very nice Pro bárbaro também Porque ao fazer ataques Com armas Você rola o seu dado De dano duas vezes E usa o resultado mais alto Só que você tem que lembrar Que você bate três vezes Né? Numa rodada com fúria Ou seja Você vai maximizando O dano do seu bárbaro Em uma rodada A gente tá falando De bater muitas vezes E é óbvio Que se você quiser Ainda ficar melhor Você consegue Depois ainda meter Mais dois niveuzinhos Mais três niveuzinhos De fighter Né? Porque aí isso vai acontecer Quando você tiver Nessa build que eu fiz Quando você tiver Nível 10 Porque aí você vai dar Tipo, mano Cinco ataques Numa rodada Vai critar com 18 Enfim Então tem uma série E vai rerolar dado Então você vai ficar Critar com 19 Você vai ficar Rerrolando os dados De ataque E aí você tem chance De tirar o 19 Se você critar Você rerola os danos Então assim É uma sequência De combo Muito legal Tanto é legal Que esse personagem Vai ficar guardadinho Normalmente eu vou Monto as classes E paro A parada E eu paro E aí eu refaço Então tipo Eu pego o Gale Modifico o Gale Eu pego não sei o que E aí, mano Eu adorei essa personagem Aqui A Eldra Lutrin Eu paguei 100 moedas Pra contratar ela De mercenária Você contrata ela Com o Funestus O mesmo que Reseta build E eu vou ficar com ela Cara, eu adorei o personagem Achei que ficou super legal Ela ficou com um visual Muito maneiro E ela vai servir no meu grupo Porque como eu tô jogando Na dificuldade mais alta Eu vou precisar fazer Uma gestão melhor de recursos Então ela vai entrar muito bem Nessa questão da gestão melhor De recursos Ela carrega alguns itens Bem legais E eu acho que eu vou ainda Contratar mais mercenários Pra ter personagens aqui Complementando pares Pra eu ter estratégias De guerra legal Mano, esse jogo é muito bom, né? É o jogo do ano, senhoras e senhores Deixe seu like se você gostou Se inscreve pra mais conteúdo E mais uma vez Muito obrigado Pelo seu carinho Tamo junto Um beijo É nóis Até a próxima E tchau Tchau